Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje nós vamos chegar finalmente ao capítulo sobre crítica a outras explicações da depressão americana. É a leitura que você vai querer ler, ouvir, saber, entender para conversar com o seu professor de história. Isso mesmo, se seu objetivo é só causar na aula de história, esse é o vídeo que você precisa assistir. Para quem tem o livro, para quem está acompanhando o livro no PDF, que tem aqui na descrição, página 91, capítulo 1, subcapítulo 3, crítica a algumas explicações alternativas para a depressão. Eu vou começar a leitura, no final eu faço os meus comentários, espero que vocês gostem. Se tem vários capítulos curtinhos, eu vou ler todos eles na sequência. Alguns economistas são capazes de admitir que a teoria austríaca poderia, às vezes, explicar os booms e as depressões cíclicas. Mas eles acrescentam que outros casos poderiam ser explicados por teorias diferentes. Contudo, como dissemos anteriormente, acreditamos que isso seja um erro. Afirmamos que a análise austríaca é a única que explica os ciclos econômicos e os fenômenos associados. Crises específicas, de fato, podem ser precipitadas por outras ações ou intervenções governamentais no mercado. Assim, a Inglaterra sofreu uma crise em sua indústria de algodão têxtil, quando a guerra civil americana cortou sua oferta de algodão cru. Um forte aumento nos impostos pode deprimir a indústria e a vontade de investir, e assim precipitar uma crise. Ou as pessoas podem subitamente desconfiar dos bancos e iniciar uma corrida deflacionária ao sistema bancário. Em geral, porém, as corridas bancárias só acontecem após uma depressão já ter enfraquecido a confiança. E isso certamente foi verdade em 1929. Esses casos, naturalmente, não são acontecimentos cíclicos, mas meras crises sem booms precursores. Elas sempre são identificáveis e não criam qualquer mistério a respeito das causas subjacentes das crises. Quando W.R. Scott investigou os anais econômicos dos primeiros séculos da modernidade, encontrou as seguintes explicações contemporâneas das crises. Fome, peste, confisco do ouro por Carlos I, perdas na guerra, corridas bancárias, etc. É o fato de que nenhum desastre óbvio como esses, que possa explicar as depressões modernas, que leva à busca por uma teoria mais profunda das causas de 1929 e de todas as outras depressões. Entre essas teorias, somente admises a satisfatória. Superprodução generalizada Superprodução é uma das explicações favoritas para as depressões. Ela se baseia na observação do bom senso de que a crise é marcada por estoques não vendidos de bens, pelo excesso de capacidade fabril e pelo desemprego do trabalho. Será que isso não significa que o sistema capitalista produz demais durante o boom, até que finalmente a gigantesca capacidade produtiva supera a si mesma? Será que a depressão não é o período de descanso que permite que o aparato industrial inchado espere até que a redução na atividade econômica dissipe o excesso de produção e se livre do excesso de estoque? Essa explicação, comum ou não, não faz qualquer sentido. Tirando o Jardim do Éden, não existe superprodução generalizada. Enquanto quaisquer desejos econômicos permanecerem insatisfeitos, a produção será necessária e demandada. Certamente, esse ponto impossível de saciedade universal não tinha sido alcançado em 1929. Mas, podem objetar esses teóricos? Não estamos dizendo que todos os desejos cessaram. Eles ainda existem, mas as pessoas não têm moeda para exercer suas demandas. Mas alguma moeda ainda existe, até na mais histérica inflação. Por que essa moeda não pode ser usada para comprar esses bens produzidos em excesso? Não existe razão por que os preços não possam cair o bastante no mercado livre, para equilibrar o mercado e vender todos os bens disponíveis. Se os empresários decidem manter os preços altos, estão apenas especulando que haverá uma subida iminente dos preços de mercado. Estão, em suma, investindo voluntariamente em estoque. Se eles quiserem vender seu estoque excedente, basta que cortem os preços a um ponto baixo o suficiente para vender tudo. Mas será que assim eles não terão prejuízo? Claro que terão. Mas agora a discussão passou para outro plano. O que se vê não é mais um excesso de produção, mas que os preços de venda dos produtos estão abaixo de seu custo de produção. Mas como os custos são determinados pelos preços de venda, que se espera no futuro, isso significa que os custos foram anteriormente elevados demais pelos empresários. O problema, então, não é de demanda agregada ou de superprodução, mas de diferenciais de custo-preço. Por que os empreendedores cometeram o erro de pagar custos mais altos do que os futuros preços de venda permitiriam? A teoria austríaca explica esse aglomerado de erros e a valoração excessiva dos custos. A teoria da superprodução, não. Na verdade, houve superprodução de bens específicos, e não gerais. O mau investimento causado pela expansão do crédito desviou a produção para linhas que se revelaram não lucrativas, isso é, em que os preços de venda eram maiores do que os custos, e afastou-a das linhas em que ela teria sido lucrativa. Então, houve superprodução de bens específicos em relação aos desejos do consumidor, e subprodução de outros bens específicos. Subconsumo. A teoria do subconsumo é extremamente popular, e aqui, Matias falando, eu aposto que essa vai ser a teoria que você vai ouvir na sala de aula. A teoria do subconsumo é extremamente popular, mas ficou no submundo da economia até ser resgatada, em certo sentido, por Lord Keynes. Ele afirma que alguma coisa acontece durante o boom. Em algumas versões, há excesso de investimento e superprodução. Em outras, uma proporção alta demais da renda vai para grupos de maior renda, que faz com que a demanda do consumidor seja insuficiente para comprar os bens produzidos. Daí vem a crise e a depressão. Essa teoria envolve muitas falácias. Em primeiro lugar, enquanto existirem pessoas, algum nível de consumo haverá. Mesmo que as pessoas subitamente consumam menos e passem a entesourar, precisam consumir certas quantidades mínimas. Como o entesouramento não pode chegar ao ponto de eliminar inteiramente o consumo, algum nível de consumo será mantido, e, portanto, algum fluxo monetário de demanda do consumidor persistirá. Não há razão porque, no mercado livre, os preços de todos os diversos fatores de produção, assim como dos preços finais dos bens de consumo, não possam se adaptar a esse nível desejado. Assim, quaisquer perdas serão apenas temporárias, durando apenas o tempo de mudança para esse novo nível de consumo. Se elas forem previstas, serão absolutamente desnecessárias. Segundo, cabe ao empreendedor prever a demanda do consumidor, e não há razão porque eles não poderiam prever a demanda do consumidor exatamente como fazem outras previsões, ajustando a estrutura de produção a essa previsão. A teoria do subconsumo não consegue explicar o aglomerado de erros da crise. Aqueles que defendem essa teoria, muitas vezes afirmam que a produção no boom supera a demanda do consumidor. Mas, primeiro, como não estamos no nirvana, sempre haverá demanda por mais produção. E, segundo, permanece sem resposta à questão por que os custos foram estimados tão para cima que os lucros com o produto se tornaram impossíveis em face dos preços correntes para a venda? A máquina produtiva se expande porque as pessoas querem que expanda. Porque desejam padrões de vida superiores no futuro. Portanto, é absurdo afirmar que a produção poderia superar a demanda geral do consumidor. Uma variante comum da teoria do subconsumo atribui o erro fatal a uma suposta transferência de renda proporcional aos lucros e as faixas de renda superior durante o boom. Como se presume que os ricos consumam menos do que os pobres, a massa, então, não tem poder de compra suficiente para recomprar o produto expandido. Já vimos que, primeiro, marginalmente, as pesquisas empíricas sugerem uma dúvida a respeito de se os ricos consomem menos. E, segundo, não há necessariamente uma transferência dos pobres para os ricos durante o boom. Mas, mesmo admitindo esses pressupostos, é preciso lembrar que A. Os empreendedores e os ricos também consomem. E B. A poupança constitui a demanda pelos bens dos produtores. A poupança que vai para o investimento é, portanto, tão necessária para sustentar a estrutura de produção quanto o consumo. Aqui tendemos a nos deixar iludir porque a contabilidade da renda nacional só funciona em termos líquidos. Mesmo o produto nacional bruto não é realmente bruto de jeito nenhum. Ele só inclui o investimento durável bruto e exclui as compras brutas de estoque. Não é verdade, como costumam presumir os subconsumistas, que o capital é investido e então jorrado no mercado sob a forma de produção, tendo concluído seu trabalho. Pelo contrário, para manter um padrão superior de vida, a estrutura de produção, a estrutura de capital, precisa estar sendo permanentemente alongada. À medida que cada vez mais capital é acrescentado e mantido nas economias civilizadas, cada vez mais fundos precisam ser usados só para manter e substituir a maior estrutura. Isso significa uma poupança bruta maior, uma poupança essa que precisa ser sustentada e investida em cada estágio superior de produção. Assim, os varejistas têm de continuar comprando dos atacadistas, os atacadistas dos intermediários, etc. Assim, a maior poupança não é desperdiçada. Pelo contrário, ela é vital para a manutenção dos padrões de vida civilizados. Os subconsumistas afirmam que a produção em expansão exerce um efeito depressivo de tempo indefinido na economia, porque os preços tenderão a cair. Mas a queda de preços não é depressiva. Pelo contrário, como a queda de preços causada pelo aumento no investimento e da produtividade se reflete em custos menores por unidade, a lucratividade não é de modo algum prejudicada. A queda de preços simplesmente distribui os frutos de uma produtividade maior para todas as pessoas. O curso natural do desenvolvimento econômico, então, tirando a inflação, é que os preços caiam em resposta ao aumento de capital e à maior produtividade. Os salários monetários também tenderão a cair por causa do trabalho a mais que a oferta monetária dada é chamada a realizar ao longo de um número maior de estágios de produção. Mas os salários monetários cairão menos do que os preços de bens de consumo e, como resultado, o desenvolvimento econômico produz salários reais maiores e rendas reais maiores por toda a economia. Ao contrário do que diz a teoria do subconsumo, um nível de preços estável não é a norma. Inflacionar a moeda e o crédito a fim de impedir que o nível de preços caia só pode levar aos desastres do ciclo econômico. Se o subconsumo fosse uma explicação válida para qualquer crise, haveria uma depressão nas indústrias de bens de consumo em que os excedentes se multiplicariam e, pelo menos, alguma relativa prosperidade nas indústrias de bens de produção. Todavia, geralmente se admite que são as indústrias de bens de produção e não de consumo que mais sofrem numa depressão. O subconsumismo não consegue explicar esse fenômeno, ao passo que a teoria de Mises o explica precisamente. Toda crise é marcada por mau investimento e por subpoupança, não por subconsumo. O princípio de aceleração. Os subconsumistas só podem tentar explicar o problema da maior flutuação nas indústrias de bens de produção do que o consumo de um jeito, apelando ao princípio de aceleração. O princípio de aceleração começa com a verdade inegável de que toda produção acontece para ser consumida em algum momento. Ele afirma que não apenas a demanda pelos bens de produção depende de uma demanda de consumo. Como essa demanda de consumo exerce um efeito de alavancagem múltipla sobre o investimento, ampliando-o e acelerando-o. A demonstração do princípio inevitavelmente começa com uma única empresa ou indústria hipotética. Suponha-se, por exemplo, que uma empresa produz 100 unidades de um bem por ano e que 10 máquinas de certo tipo são necessárias para a sua produção. E suponha também que os consumidores demandam e compram essas 100 unidades. Suponha ainda que a vida média da máquina é de 10 anos. Assim, no equilíbrio, a empresa compra uma máquina nova a cada ano para substituir aquela que está gasta. Agora, suponha um aumento de 20% na demanda do consumidor pelo produto da empresa. Os consumidores agora querem comprar 120 unidades. Se assumirmos uma proporção fixa entre capital e produtividade, agora a empresa precisa ter 10 máquinas. Portanto, esse ano ela compra duas máquinas novas, comprando um total de três máquinas em vez de uma. assim, um aumento de 20% na demanda do consumo levou a um aumento de 200% na demanda pela máquina. Por isso, dizem os aceleracionistas, um aumento geral da demanda do consumidor na economia causará um aumento imensamente maior na demanda por bens de capital. Uma demanda intensificada na proporção da durabilidade do capital. é claro que o efeito de amplificação é tão maior quanto mais durável for o bem de capital e menor o nível de sua demanda de substituição anual. Agora, suponhamos que a demanda de consumo permaneça em 120 unidades no ano seguinte. O que acontece agora com a demanda da empresa por máquinas? Não há mais qualquer necessidade de que as empresas comprem quaisquer máquinas além daquelas necessárias para a substituição. Nesse ano, só é necessário substituir uma máquina. Portanto, a demanda total da empresa por máquinas vai reverter-se de 3 no ano anterior para 1 nesse ano. Assim, uma demanda do consumidor inalterada vai gerar uma queda de 200% na demanda por bens de capital. estendendo outra vez o princípio à economia como um todo, um simples aumento na demanda do consumidor gerou flutuações muito mais intensas na demanda por capital fixo, primeiro aumentando a muito mais do que proporcionalmente e depois precipitando um forte declínio. Nesse modo, dizem os aceleracionistas, o aumento na demanda do consumidor leva a uma demanda intensa por bens de capital. Assim, à medida que o aumento no consumo vai caindo, a própria taxa menor de aumento provoca uma depressão nas indústrias de bens de capital. Na depressão, quando a demanda do consumidor cai, a economia fica com a inevitável capacidade excedente criada no boom. O princípio de aceleração raramente é usado para expor uma teoria completa do ciclo, mas ele muitas vezes é usado como se fosse um dos principais elementos da teoria cíclica, explicando em particular as sérias flutuações nas indústrias de bens de capital. O princípio de aceleração, aparentemente plausível, é na verdade um tecido de falácias. Temos de notar, antes de tudo, que o padrão aparentemente óbvio de uma substituição por ano pressupõe que uma nova máquina foi acrescentada nos dez anos anteriores. em suma, ele se baseia no pressuposto altamente dúbio de que a empresa expandiu-se rápida e continuamente na década anterior. Esse é, de fato, um jeito curioso de descrever uma situação de equilíbrio. Também é altamente dúbio explicar um boom e uma depressão que só ocorrem depois de uma década de expansão prévia. Com certeza, é igualmente provável que a empresa tenha comprado todas as suas dez máquinas ao mesmo tempo. Um pressuposto muito mais consoante com uma situação de equilíbrio atual com aquela empresa. Se isso aconteceu, então a necessidade de demanda para aquela empresa só viria uma vez a cada década. À primeira vista, isso parece apenas dar força ao princípio de aceleração. Afinal, o denominador de substituição agora é dez vezes menor e a demanda intensificada dez vezes maior. mas ele só se fortalece superficialmente porque todos sabem que, na vida real, no curso normal das coisas, a economia em geral não experimenta uma demanda zero por capital pontuada por explosões de investimento a cada dez anos. No mercado como um todo, a demanda por investimento é mais ou menos constante durante os estados quase estacionários. Mas se, no todo, o mercado consegue corrigir essas flutuações rápidas, por que não poderia corrigir as flutuações mais brandas postuladas na versão padrão do princípio da aceleração? Além disso, a nocerne do próprio exemplo dos aceleracionistas uma falácia importante, falácia essa que foi posta a descoberto por W.H. Hutt. Vimos que a demanda do consumidor aumenta 20%. Mas por que as duas máquinas a mais têm de ser compradas em um ano? O que o ano tem a ver com isso? Se analisarmos detidamente a questão, vemos que o ano é uma unidade puramente arbitrária e irrelevante ao mesmo tempo, ao mesmo, irrelevante mesmo nos termos do próprio exemplo. Poderíamos igualmente considerar uma semana como o período de tempo. Então afirmaríamos que a demanda do consumidor, que afinal existe continuamente, aumenta 20% na primeira semana, levando assim a um aumento de 200% na demanda por máquinas na primeira semana, ou mesmo a um aumento infinito se a substituição não acontecer na primeira semana, seguido de uma queda de 200%, ou infinita na semana seguinte, e da estabilidade daí por diante. Uma semana nunca é usada pelos aceleracionistas porque assim o exemplo claramente não se aplicaria à vida real, que não testemunha essas enormes flutuações no curso de umas poucas semanas. E assim, a teoria certamente não poderia ser usada para explicar o ciclo econômico geral. Mas uma semana é tão arbitrária quanto um ano. Na verdade, o único período de tempo não arbitrário que se poderia escolher seria a vida útil de uma máquina, por exemplo, 10 anos. Ao longo de um período de 10 anos, a demanda por máquinas havia sido 10 e na década atual e nas seguintes será 10 mais as duas extras. Isso é 12. Em suma, no período de 10 anos, a demanda por máquinas vai crescer exatamente na mesma proporção que a demanda por bens de consumo e sem que haja qualquer efeito de ramificação. Como as empresas compram e produzem ao longo de períodos planejados que cobrem as vidas úteis de seus equipamentos, não há razão para presumir que o mercado vai ter dificuldades para planejar a produção de maneira correspondente, sem as flutuações erráticas manufaturadas pelo modelo dos aceleracionistas. De fato, não há qualquer validade em dizer que o aumento no consumo exige o aumento imediato na produção ou no número de máquinas. Pelo contrário, é o aumento na poupança e no investimento em máquinas em momentos escolhidos pelos empreendedores com base unicamente na lucratividade esperada que permite o aumento futuro na produção de bens de consumo. O princípio aceleracionista se baseia em outros pressupostos errôneos. Seu postulado de uma proporção fixa entre capital e produtividade, por exemplo, ignora a possibilidade sempre presente da substituição do trabalho mais ou menos intensivo de diferentes fatores, etc. Ele também presume que o capital pode ser minuciosamente dividido, ignorando o fato de que os investimentos são feitos em grandes bocados e de uma maneira descontínua, especialmente quando se trata de uma fábrica fixa. Há ainda um erro muito mais grave e fatal no princípio de aceleração. o erro que está refletido na rigidez do modelo mecânico. Não há qualquer menção do sistema de preços ou do empreendedorismo. Considerando o fato de que toda a produção do mercado é gerida por empreendedores submetidos ao sistema de preços, essa omissão realmente impressiona. é difícil enxergar como qualquer teoria econômica pode ser levada a sério se ela omite o sistema de preços de suas estimativas. Uma mudança na demanda do consumidor vai alterar os preços dos bens de consumo, mas essas reações são esquecidas e os termos monetários e físicos são desesperadamente entrelaçados pela teoria sem que haja menção das alterações de preço. A medida em que cada empreendedor investirá no aumento da produção de um bem depende de suas relações de preço, dos diferenciais entre seu preço de venda e os preços de seus fatores de produção. Esses diferenciais de preço estão interrelacionados em cada estágio de produção. Se, por exemplo, houver um aumento na demanda monetária do consumidor, ela se mostrará para os produtores de bens de consumo na forma de um aumento no preço do produto. Se o diferencial de preço entre os preços de venda e de compra aumentar, a produção desse bem será incentivada. Se, porém, os preços dos fatores subirem mais rápido do que os preços de venda, a produção será reduzida e não há qualquer efeito na produção se os preços mudarem para e passos. Ignorar preços numa discussão de produção torna, portanto, qualquer teoria inteiramente inválida. além de negligenciar o sistema de preços, a visão que o princípio tem do empreendedor é desesperadamente mecanicista. A função primária do empreendedor é especular, estimar o futuro incerto usando seu julgamento. Mas o princípio de aceleração olha o empreendedor como alguém que cega e automaticamente responde aos dados presentes, isso é, aos dados do passado imediato e não como alguém que estima os dados futuros. Uma vez que se enfatize esse ponto, ficará claro que os empreendedores numa economia desimpedida devem ser capazes de prever o suposto abrandamento da demanda e organizar seus investimentos de acordo com isso. Se os empreendedores conseguem prever aproximadamente o pretenso princípio de aceleração, então o suposto abrandamento da demanda por investimento, enquanto leva uma diminuição da atividade nessas indústrias, não precisa ser depressivo porque nem precisa engendrar nem engendraria perdas entre os empresários. Portanto, ainda que se admitisse o resto do princípio, ele só poderia explicar as flutuações, não a depressão, não o aglomerado de erros cometidos pelos empreendedores. Se os aceleracionistas dizem que os erros são causados precisamente pela incapacidade dos empresários de prever a mudança, temos de perguntar de onde veio essa incapacidade? Na teoria de Mises, os empreendedores são impedidos de prever corretamente porque a intervenção governamental atrapalha os sinais do mercado. Mas aqui não há interferência do governo, já que o princípio pretensamente se refere ao mercado desimpedido. Além disso, é muito mais fácil entender esse princípio do que a teoria de Mises. Não há nele nada de complexo e, se ele fosse verdadeiro, então seria óbvio para todos os empreendedores que a demanda por investimento iria cair fortemente no ano seguinte. Os negócios deles e das outras pessoas seriam organizados a partir disso e não se seguiriam quaisquer depressões generalizadas ou perdas enormes. Assim, o investimento hipotético em equipamentos contra gafanhotos a cada sete anos poderia ser bem pesado por um ou dois anos e depois cair drasticamente nos anos seguintes. Contudo, isso não necessariamente engendraria qualquer depressão, porque essas mudanças seriam consideradas e os empreendedores se prepararam para elas. Isso não pode ser feito com a mesma eficiência em outros casos, mas com certeza os empreendedores deveriam ser capazes de prever seu suposto efeito. de fato, qualquer um deveria vê-lo e os empreendedores obtiveram sua posição atual exatamente por causa de sua capacidade preditiva. O princípio da aceleração não tem como dar conta do erro empresarial. Uma das falácias mais importantes do princípio de aceleração é seu salto inteiramente ilegítimo de uma única empresa ou indústria para a economia como um todo. Seu erro é semelhante àqueles cometidos pela grande maioria das teorias econômicas anglo-americanas. A concentração em apenas duas áreas. Uma única empresa ou indústria e a economia como um todo. Essas duas concentrações estão fatalmente erradas porque deixam de fora as áreas mais importantes. As inter-relações entre as diversas partes da economia. Somente uma teoria econômica geral é válida. Nunca um sistema teórico baseado ou num exemplo isolado e parcial ou em agregados holísticos ou numa mistura dos dois. No caso do princípio de aceleração como surgiu do aumento de 20% do consumo do produto da empresa de modo geral o aumento de 20% no consumo em uma área tem de significar uma redução de 20% em algum outro lugar. Nesse caso é claro o salto do caso individual para o agregado é especialmente errado porque assim não haveria boom geral do consumo ou do investimento. Se o aumento de 20% vale para toda a economia como esse aumento será financiado? Que mudanças gerais são necessárias em outros lugares para permitir esse aumento? Essas questões os aceleracionistas nunca enfrentam. Deixando de lado por um momento as mudanças na oferta e na demanda monetárias o aumento no consumo só pode surgir por meio de uma redução na poupança e no investimento. Mas se a poupança e o investimento podem diminuir a fim de permitir um aumento agregado do consumo então o investimento não pode aumentar em resposta ao consumo crescente. Pelo contrário ele tende a cair. O princípio de aceleração nunca enfrenta esse problema porque ele ignora profundamente a ciência econômica. o estudo do funcionamento do princípio de meios e fins nas atividades humanas. Fora do nirvana todos os recursos são escassos e esses recursos tendem a ser alocados para usos demandados mais urgentemente por todos os indivíduos na sociedade. É esse o problema particular da economia e ele indica que para obter um bem de maior valor os indivíduos tendem a abrir mão de algum outro bem para que eles tenham para o caramba desculpa É esse o problema particular da economia e ele indica que para obter um bem de maior valor os indivíduos tendem a abrir mão de algum outro bem que para eles tem menor valor. O maior consumo agregado presente só pode ser obtido por meio de menor expulpança e investimento agregados. Em suma as pessoas escolhem entre o consumo futuro e presente e só podem aumentar o consumo presente às custas do futuro ou vice-versa. Mas o princípio da aceleração ignora o problema econômico de maneira completa e desastrosa. A única maneira de um investimento subir junto com o consumo é por meio da expansão de crédito infacionária e os aceleracionistas muitas vezes vão fazer nada mais do que uma breve alusão a esse pré-requisito. Mas a admissão destrói a teoria inteira. Ele significa em primeiro lugar que o princípio de aceleração simplesmente não poderia operar no livre mercado. Que se ele sequer chega a existir deve ser atribuído ao governo e não ao funcionamento do capitalismo laissez-faire. Mas nem a admissão da necessidade da expansão do crédito pode salvar o princípio porque o exemplo oferecido pelo princípio de aceleração aparece em termos físicos reais. Ele postula um aumento na produção de unidades em resposta a um aumento na demanda. Mas se o aumento na demanda é puramente monetário então os preços tanto dos bens de consumo como de capital podem simplesmente aumentar sem qualquer alteração na produção física e não há qualquer efeito de aceleração. Em suma pode haver um aumento de 20% na oferta monetária levando a um aumento de 20% no consumo e no investimento na verdade em todas as quantidades. Mas não é necessário que as quantidades reais e as relações de preço mudem e não há qualquer amplificação do investimento em termos reais ou monetários. O mesmo vale aliás se o aumento monetário no investimento ou no consumo vem do desentesouramento e não da expansão monetária. Poder-se objetar que a inflação não aumenta nem pode aumentar todas as quantidades de maneira proporcional e que essa é sua principal característica. Nada mais exato. Mas sigamos por esse caminho e chegaremos definitivamente à teoria austríaca dos ciclos econômicos e o princípio de aceleração estará perdido para sempre. A teoria austríaca trata precisamente das distorções do ajuste de mercado às proporções entre consumo e investimento causado pela expansão de crédito inflacionária. Assim, os aceleracionistas afirmam efetivamente que os empreendedores são iludidos pelo aumento do consumo a expandir excessivamente os investimentos duráveis. Mas a teoria austríaca demonstra que, devido ao efeito da inflação sobre os preços, mesmo a expansão do crédito só pode causar o mau investimento, não o sobreinvestimento. Os empreendedores vão sobreinvestir nos estágios superiores de produção e subinvestir em seus estágios inferiores. O investimento total é limitado pela oferta total de poupança disponível e um aumento geral no consumo significa uma diminuição na poupança e, portanto, uma redução no investimento total e não um aumento ou mesmo aumento amplificado, como afirma o princípio aceleracionista. Além disso, a teoria austríaca mostra que o aglomerado de erros empresariais é causado pela distorção inflacionária das taxas de juros do mercado. Tudo isso foi só uma explicação, agora vamos para a próxima. Carência de oportunidades de investimento. Há entre os economistas uma tendência muito comum de atribuir a depressão a uma carência ou a uma saturação de oportunidades de investimento. As oportunidades de investimento se abrem durante o boom e são exploradas. Porém, após algum tempo, essas oportunidades desaparecem e, por isso, a depressão se segue ao boom. A depressão continua até que as oportunidades de investimento reaparecem. O que faz com que apareçam essas pretensas oportunidades? aos fatores causais típicos listados no famoso artigo do professor Hansen, que atribuiu a depressão da década de 30 a uma carência de oportunidades de investimento causada por uma taxa insuficiente de crescimento populacional, por falta de novos recursos e por inovação técnica inadequada. A importância dessa doutrina vai muito além da teoria da estagnação de Hansen, de que esses fatores se comportariam no futuro de modo a causar uma tendência depressiva permanente, porque os refutadores da teoria da estagnação aceitam tacitamente a teoria causal de Hansen e simplesmente lançaram argumentos empíricos de que esses fatores seriam mais fortes do que Hansen supusera. Em raras ocasiões, as conexões causais foram elas mesmas questionadas. A doutrina tornou-se um pressuposto generalizado sem que suas bases fossem cuidadosamente examinadas. De onde vem essas categorias causais? Um olhar detido mostrará que elas derivam das condições de equilíbrio do sistema valhaziano, que presume uma economia que gira de modo constante e uniforme, em que as preferências, o conhecimento tecnológico e os recursos são considerados dados. Só podem ocorrer mudanças se houver mudança em um ou mais desses dados. Se novos investimentos líquidos são considerados a chave da depressão ou da prosperidade, então saber que o novo investimento é zero em equilíbrio, isso é, só há investimento suficiente para substituir e manter o capital, é fácil concluir que somente mudanças nos dados fundamentais podem levar a novos investimentos. A população e os recursos naturais fazem ambos partes da categoria valhaziana de recursos. A omissão importante de Hansen, é claro, são as preferências. A omissão das preferências basta para abalar seu programa inteiro, porque são as preferências temporais, as preferências da sociedade em relação ao consumo presente ou futuro, que determinam a quantidade que os indivíduos vão poupar investir. A omissão das preferências temporais negligencia o determinante essencial de poupança e investimento. Os novos recursos naturais, um item relativamente sem importância, raramente são enfatizados. Costumávamos ouvir falar a respeito dos sinistros efeitos do fechamento das fronteiras de terras livres, mas essa fronteira foi fechada muito antes de 1930 sem qualquer efeito negativo. Na verdade, o espaço físico por si não assegura quaisquer oportunidades de investimentos lucrativos. O crescimento da população muitas vezes é considerado um fato importante para a prosperidade ou para a depressão, mas é difícil ver porquê. Se a população está abaixo do nível ótimo, o máximo de renda per capita, seu maior crescimento permite que o investimento aumente a produtividade ao ampliar a divisão do trabalho, mas isso só pode ser feito por meio de maiores investimentos. Contudo, não há como o crescimento da população estimular o investimento. E é essa a questão aqui. Uma tese diz que o maior crescimento populacional estimula a demanda de construção residencial, mas a demanda vem do poder de compra, que por sua vez vem em última análise da produção e um aumento de bebês pode enfrentar a incapacidade de se produzir bens suficientes para que haja efetiva demanda de novas casas. Mas mesmo que haja mais demanda por construção, isso simplesmente reduzirá a demanda no consumo em outras áreas da economia. Se o consumo total aumenta por causa do crescimento populacional e não há qualquer razão específica porque isso deveria acontecer, ele causará um declínio nos fundos poupados e investidos e não ao contrário. Talvez entre esses fatores causais a tecnologia seja aquele mais fortemente enfatizado. A teoria do ciclo de Schumpeter levou muitos economistas a enfatizar a importância da inovação tecnológica, particularmente nas grandes novas indústrias. e assim ouvimos falar do boom ferroviário ou do boom automobilístico. Acontece alguma grande inovação tecnológica, abre-se um campo de investimentos e um boom é iminente. A exploração total desse campo acaba por exaurir o boom e chega a depressão. A falácia aqui é a ignorância do fato de que a tecnologia se tem importância vital está envolvida no investimento só de maneira indireta e não direta. A essa altura vemos novamente por que as condições do equilíbrio misesiano e não valhasiano deveriam ter sido utilizadas. A teoria austríaca nos ensina que o investimento é sempre menor do que a quantidade máxima que poderia esgotar a tecnologia existente. Portanto, o conhecimento tecnológico atual na verdade não é uma condição limitadora dos investimentos. Podemos enxergar a verdade disso simplesmente olhando ao nosso redor. Em todas as áreas em todas as linhas possíveis de investimento sempre há algumas empresas que não estão usando os equipamentos absolutamente mais recentes e que ainda estão usando métodos mais antigos. Esse fato indica que há um limite mais estreito para o investimento do que o conhecimento tecnológico. Os países atrasados podem mandar quantos engenheiros quiserem para absorver o know-how americano investimento. Mas isso não levará a esses países os grandes investimentos necessários para elevar de maneira considerável seus padrões de vida. O que eles precisam numa palavra é de poupança. É esse o fator que limita o investimento. E a poupança por sua vez é limitada pela preferência temporal. A preferência pelo consumo presente e não futuro. O investimento sempre acontece por meio de um alongamento dos processos de produção já que os processos produtivos mais curtos são os primeiros a ser desenvolvidos. Mas eles não são explorados por causa dos limites das preferências temporais. Por exemplo, pode não haver investimento em máquinas melhores e mais novas porque não há poupança suficiente disponível. Ainda que toda tecnologia existente fosse explorada até o limite ainda haveria oportunidades ilimitadas de investimento porque ainda não haveria saciedade de carências. Mesmo se não fosse possível construir fábricas e siderúrgicas melhores seria possível construir mais delas a fim de produzir mais bens de consumo produzidos naquele momento. A nova tecnologia aumenta a produtividade mas não é essencial para a criação de oportunidades de investimento. Estas existem sempre e só são limitadas pelas preferências temporais e pela poupança disponível. Quanto mais poupança houver mais investimentos haverá para satisfazer aqueles desejos que ainda não foram atendidos. Assim como no caso do princípio de aceleração a falácia da abordagem das oportunidades de investimento é revelada por sua completa ignorância do sistema de preços. Outra vez o preço e custo desapareceram. Na verdade o problema numa depressão vem de os custos serem maiores do que os preços obtidos pela venda de bens de capital. Se os custos são maiores do que os preços de venda os empresários naturalmente relutam em investir em negócios que resultarão em perdas. O problema então é a rigidez dos custos. No mercado livre os preços determinam os custos e não vice-versa. de modo que os preços finais reduzidos também reduzirão os preços dos fatores produtivos reduzindo assim os custos de produção. A inexistência de oportunidades de investimento durante a crise vem da excessiva estimativa para cima dos custos durante o boom que agora a crise revela ter sido excessiva em relação aos preços de venda. Essa estimativa errônea foi gerada pela expansão inflacionária de crédito no período do boom. A maneira de recuperar oportunidades de investimento durante uma depressão portanto é permitir que os custos os preços dos fatores caiam rapidamente restabelecendo assim diferenciais de preços lucrativos especialmente nas indústrias de bens de capital. Em suma os salários que constituem a maior parte dos custos de fatores deveriam cair livremente e rapidamente a fim de restaurar as oportunidades de investimento. Isso equivale a restabelecer diferenciais de preços mais altos taxas de juros naturais mais altas no mercado. Portanto a abordagem austríaca explica o problema das oportunidades de investimento e as demais teorias são falaciosas ou irrelevantes. Igualmente irrelevante é qualquer discussão que se limite a indústrias específicas abordagem muito similar à doutrina da oportunidade tecnológica. Muitas vezes se diz que uma certa indústria por exemplo a da construção ou a automobilística prosperou particularmente durante o boom e que a depressão ocorreu por causa das condições depressivas naquela indústria em particular. Isso porém confunde meras flutuações econômicas específicas com ciclos econômicos gerais. as quedas em outras as quedas em uma ou em diversas indústrias são contrabalançadas pela expansão em outras com a transferência da demanda. Assim a atenção a indústrias particularmente particulares nunca pode explicar os booms ou as depressões na economia em geral especialmente num país multi-industrial como os Estados Unidos. Por exemplo é irrelevante se a indústria da construção enfrenta ou não um ciclo longo de vinte e poucos anos. Eu vou pular aqui dois subcapítulos eu vou para a página 113 para o capítulo excesso de otimismo excesso de pessimismo porque é uma eu acho que é uma coisa que vai ser mais abordagem eu acho que tem uma teoria do Schumpeter tem teoria de excesso de qualidade de crédito eu acho que isso não vai ser tão enriquecedor quanto essa teoria de excesso de otimismo mais para discussões mesmo se vocês quiserem se aprofundar vocês tem um livro aí excesso de otimismo excesso de pessimismo outra teoria comum atribui os ciclos econômicos a ondas psicológicas alternantes de excesso de otimismo e de excesso de pessimismo essa perspectiva negligencia o fato de que o mercado é estruturado para recompensar as previsões corretas e penalizar as incorretas os empreendedores não precisam depender de sua própria psicologia eles sempre tem a opção de referir suas ações aos testes objetivos de lucros e prejuízos os lucros indicam que suas decisões foram boas os prejuízos indicam que eles cometeram erros graves esses testes objetivos de mercado oferecem um contrapeso a quaisquer erros psicológicos que possam ser cometidos além disso os empreendedores de sucesso no mercado serão precisamente aqueles que ao longo dos anos estiverem melhor preparados para fazer previsões corretas e usar seu bom senso na análise das condições de mercado nessas condições é absurdo supor que todos os empreendedores cometerão esses erros a menos que os fatos objetivos do mercado fiquem distorcidos por um período de tempo considerável essa distorção enfraquecerá os sinais objetivos do mercado e iludirá a grande maioria dos empreendedores é essa a distorção explicada pela teoria de Mises do ciclo o otimismo dominante não é a causa do boom ele é o reflexo de acontecimentos que parecem oferecer prosperidade ilimitada além disso não há qualquer razão para que o excesso generalizado de otimismo subitamente se transforme em excesso de pessimismo na verdade como Schumpeter observou e isso certamente era verdade após 1929 os empresários costumam insistir num otimismo obstinado e sem razão por bastante tempo após o começo da depressão a psicologia empresarial portanto é derivativa da situação econômica objetiva e não uma de suas causas as expectativas econômicas portanto corrigem a si mesmas em vez de agravar a si mesmas como observou o professor Bassick o empresário pode esperar uma queda e pode diminuir seus estoques mas produzirá o bastante para atender aos pedidos que recebe e assim que as expectativas de queda mostrem-se equivocadas ele voltará a refazer seus estoques a teoria psicológica inteira dos ciclos econômicos não parece muito mais do que uma inversão da verdadeira sequência causal as expectativas são mais intimamente derivadas das condições econômicas do que causadoras delas o empresário tanto expande quanto espera que sua expansão vá ser lucrativa porque as condições que ele vê justificam a expansão não é a onda de otimismo que faz com que o tempo seja bom os bons tempos quase que obrigatoriamente trazem consigo uma onda de otimismo por outro lado quando vem o declínio eles não veem porque todos perderam confiança mas porque as forças econômicas básicas estão mudando uma vez que o real apoio do bundesabe todo o otimismo acumulado em anos de prosperidade cairá junto o costume é que a confiança tenda a permanecer estável após o início de uma queda e essa é a leitura aqui termina a primeira parte do livro do Rothbard daqui pra frente começa a segunda parte onde ele vai parar de falar da teoria do ciclo e vai passar a falar do ciclo em si ele vai entrar numa teoria ele vai entrar na explicação da crise em si então o próximo capítulo é o bom inflacionário de 1921 a 1929 é uma próxima leitura e assim eu não vou ler o livro inteiro eu vou ler alguns pedaços dele até porque o livro é muito bom então isso aguarda os próximos vídeos vamos falar do que a gente leu agora até porque eu estou há muito tempo já falando e é bom dar uma recapitulada antes eu vou inclusive voltar para o índice onde eu consigo ver todos os tópicos juntos o primeiro assunto que a gente viu não é mais o keynesianismo lembrando são as crises alternativas a primeira explicação é a superprodução generalizada essa explicação ela fala o seguinte essa teoria da crise diz o seguinte olha teve uma crise porque as fábricas produziram demais e aí de repente a gente não tinha consumo todo mundo ficou sem conseguir vender aí ninguém teve lucro e por causa disso a economia quebrou a explicação da crise é essa o argumento que o Rothbard fala é o seguinte levanta e critica essa crise é o seguinte olha teve realmente uma superprodução e depois disso teve um problema de subconsumo que é basicamente a mesma coisa essas duas teorias elas são meio que o espelho uma da outra no campo consumo e investimento consumo e produção então vou falar delas juntas superprodução e subconsumo ou subconsumo se existe uma superprodução essa superprodução ela vai acontecer os investidores vão ficar com o estoque os empresários as empresas vão ficar com o estoque enorme não vão conseguir vender aí elas vão ter que vender por um preço mais baixo vendendo por um preço mais baixo elas vão ter prejuízo e isso vai causar a crise então e a mesma coisa pode ser a crise do subconsumo olha as pessoas elas pararam de consumir e por causa disso não tem vendas e por causa disso as empresas estão quebrando e tem a crise o que o Rothbard coloca é o seguinte olha as empresas elas investem para produzir produtos e vendê-los à frente certo as empresas não estarem vendendo quer dizer que os preços dos produtos estão muito altos certo os preços dos produtos estarem altos está impedindo a venda então vamos abaixar os preços vamos começar a fazer os preços diminuírem olha ao invés de eu vender um carro por 10 mil dólares eu vou vender por 5 ainda não quer comprar vendo por 1 vendo por 100 dólares mas assim você vai ter prejuízo assim você vai produzir um carro e vai ter prejuízo na venda sim você vai porque é que você vai ter prejuízo na venda de um automóvel desse automóvel porque você estimou o preço de venda dele de forma errada ou você estimou o custo da produção dele o custo da produção não né é mais sentido você falar do preço da venda você estimou o preço de venda dele de forma errada você estimou que a demanda por ele ia ser maior do que realmente é então a discussão não é que você produziu demais é que você não conseguiu prever adequadamente qual é a demanda que vai ter por aquele bem essa teoria essa explicação na hora que você olha isso por esses olhos você vê ah então na verdade os empreendedores não conseguiram prever qual vai ser o preço que eles iam conseguir vender o produto lá na frente é um erro de empreendedorismo causado por aquela expansão monetária lá atrás entenderam isso isso que é a a explicação então eu até relendo aqui o mal na verdade houve superprodução de bens específicos e não gerais o mal investimento causado pela expansão do crédito desviou a produção para linhas que se revelaram não lucrativas isso é em que os preços de venda eram maiores do que os custos e afastou-a das linhas em que ela teria sido lucrativa então houve superprodução de bens específicos em relação aos desejos do consumidor e subprodução de outros bens ou seja além disso que eu acabei de falar tem uma outra coisa você está produzindo coisas que as pessoas não querem você está produzindo automóveis mas as pessoas querem consumir livros querem consumir hambúrgueres querem consumir bebidas baladas drogas armas qualquer coisa do gênero então essa é a primeira explicação a explicação do subconsumo ela é como ela é popular bastante popular eu vou eu vou fazer um comentário sobre ela especificamente mas é basicamente a mesma coisa você tem excesso você tem um consumo muito baixo as pessoas resolveram parar de consumir aqueles bens então assim de duas coisas uma ou as pessoas começaram a demandar outros bens e aí você não tem uma crise você tem uma flutuação os bens saem de uma empresa o consumo a demanda sai de uma área e vai pra outra parei de consumir carro comecei a demandar livro parei de demandar carro comecei a demandar livro ou as pessoas pararam de consumir a maioria das coisas e passaram a poupar então olha eu não vou mais comprar um automóvel uma casa eu vou começar a guardar um dinheirinho pra pagar a faculdade dos meus filhos no futuro essa é a teoria essa é a explicação uma das explicações então assim sempre existe algum grau de investimento e a gente sempre volta aquela questão por que os preços dos produtos não conseguem se ajustar a demanda essa é sempre a explicação que fica por que não tem esse ajuste vamos para o próximo o princípio de aceleração esse daqui é uma teoria que eu nunca tinha ouvido falar mas ela fala assim olha se você se você aumenta uma demanda hoje essa demanda ela vai ter um efeito no fator de produção muito maior porque essa demanda ela acontece assim eu tenho menos máquinas do que consumo aí eu aumento um 20% no consumo eu faço investimento em máquinas num ano depois eu não invisto mais aí no primeiro ano eu tenho o boom que eu aumento na produção no segundo ano eu tenho a depressão que é quando eu não compro mais as máquinas tem várias falácias em relação a isso uma delas é essa que o Rothbard comenta do cara que comentou não sei agora o nome dele desculpa acho que é Hessel que mostra olha o período de um ano que você usa para mostrar isso ele é tão arbitrário quanto qualquer outro você eu posso considerar uma semana numa semana o crescimento foi infinito no outro o investimento foi menos infinito por que isso também não gera um ciclo e aí tem outras questões menores como a gente está num ambiente de empreendedorismo você precisa ter a demanda a demanda ela guia o o empreendedor para dizer o que as pessoas precisam o que as pessoas desejam o empreendedor ele sabe na hora que ele vai investir que um aumento de 20% na demanda vai causar um efeito que não vai mudar então ele não tem por que gerar uma crise por causa disso ó eu sei que a demanda por escovas de dentes aumentou em 20% desde o ano passado legal então eu vou ajustar a minha produção de acordo eu ajustei a minha produção de acordo e de repente tem uma crise não, peraí os dados são iguais não tem por que isso gerar uma crise os fornecedores sabem daquelas máquinas que bom ele está comprando essas máquinas por causa de um aumento na demanda eu não tenho por que supor que essa demanda vai continuar aumentando para ficar gerando mais máquinas então eu construo só essas duas máquinas para vender e pronto são estimativas incrivelmente previsíveis e os empreendedores conseguem dar conta delas então essa explicação não consegue atender a teoria do ciclo carência de oportunidades de investimento esse daqui eu não vou comentar eu vou comentar de excesso de otimismo e excesso de pessimismo essa teoria é uma teoria que eu acho que ela é muito assim de quem não entende como funciona o mercado daqueles caras que são palpiteiros ou de jornal ou ou políticos que querem fazer uma uma um apelo ao público e são explicações assim que colam mais ou menos assim olha teve um boom porque estava todo mundo muito otimista estava todo mundo muito empolgado eufórico aí o humor deles mudou e veio uma crise por que que o humor deles vai mudar de uma hora pra outra primeiro temos que começar por isso por que que o humor de todo mundo começou a mudar de uma hora pra outra ah porque alguém começou a ter prejuízo se alguém começou a ter prejuízo e aí a gente muda o humor das pessoas ela não é a causa de crises é reflexo de crises na hora que você tem muito lucro na hora que você tá tendo uma visão super positiva de um futuro você começa a ficar eutórico eufórico e começa a ficar pessimista otimista você você passa a falar não tá tudo muito ótimo não sei o que não sei o que tudo dá certo o Brasil vai ser campeão da copa e tudo mais se você está pessimista nesse momento você fala olha eu acho que não vai dar certo não sei o que não sei o que aí na hora que você vê o lucro da sua empresa você fala ah eu tava enganado mesmo eu tava excesso de pessimismo realmente tá tudo funcionando então na hora que os empreendedores olham os lucros e os prejuízos que são dados objetivos eles sabem o quanto que eles estão sendo bem sucedidos ou mal sucedidos e esse é o mecanismo do mercado de falar se uma coisa está sendo bem feita ou mal feita mesmo que o empreendedor seja uma pessoa apática todos todos são apáticos ainda assim haveria ciclo econômico porque eles vão empreender onde é mais mais próspero fatores mais de ordem superiores da estrutura de produção e na hora que começar a ter prejuízo eles vão abandonar o negócio ainda assim vai ter ciclo econômico mesmo se os empreendedores não tiverem emoções nenhuma mesmo se forem computadores porque o problema surge antes o problema é outro o problema não é o otimismo ou o pessimismo o problema são as coisas que causam esse otimismo e esse pessimismo o que causa pessimismo você vê a sua empresa por um ano seguido tendo prejuízo você começa a ficar triste depressivo pensando em se suicidar falando cacete o investimento da minha vida e eu estou tendo prejuízo endividado dos pés a cabeça fodeu é isso que causa esse pessimismo não é o contrário não é o pessimismo que causa a depressão é a depressão o excesso de prejuízos de quebras que causa o pessimismo então é uma simples inversão de causa e consequência então eu acho que é isso ah, tem mais um comentário que eu quero fazer quando vocês tiverem qualquer teoria que vocês forem usar que vocês ouvirem qualquer explicação que vocês ouvirem e vocês queiram avaliar sobre ciclos econômicos sobre o ponto de vista austríaco são alguns pontos importantes qualquer explicação que algum professor algum colega falar pra vocês olhar para a economia como um todo aqui eu não estou tentando cair no erro do Rothbard que o Rothbard comentou de falar ah, você está olhando para agregados não, não olha para a economia como um todo mas olha para os indivíduos dessa economia se um setor está crescendo outro setor deve estar diminuindo se outro e vice-versa ah, aquele setor teve uma quebra e aí toda a economia foi para o saco não, a economia não se baseia em um setor a menos que seja uma economia bem primitiva se uma empresa começou a perder demanda essa demanda foi para algum lugar essa demanda ou foi para uma outra empresa para um outro tipo de consumo ou virou poupança então tem isso então sempre olha ah não tal empresa não, pera a demanda saiu daqui mas para onde que ela foi segundo inflação monetária ou melhor antes disso empreendedores os empreendedores são agentes racionais que fazem previsões e eles acertam ou erram e sabem disso pelo lucro e pelo prejuízo se os empreendedores erram esse erro tem que ser explicado por alguma coisa geralmente é uma inflação monetária geralmente a inflação monetária induz os empreendedores a fazer o investimento errado e aí a recessão é a economia falando que aquele investimento estava errado e que as pessoas querem um investimento querem um consumo diferente então essas são as coisas que vocês tem que prestar mais atenção empreendedores agentes racionais eles eles são treinados eles não eles não devem errar todos ao mesmo tempo qualquer coisa que não explique porque eles erram todos ao mesmo tempo você pode já olhar e falar não sei não sei porque os empreendedores erraram ao mesmo tempo e o consumo a demanda para onde que ela foi ela saiu dessa indústria mas ela foi para onde o investimento o investimento aconteceu aconteceu em excesso sim aconteceu em excesso porque não tinha poupança suficiente por exemplo então essas são as coisas que vocês tem que olhar eu espero que vocês tenham gostado da leitura ficou bem longo espero que vocês tenham se divertido aprendido se entretido e eu vou trazer algumas poucas alguns poucos comentários das próximas leituras espero que vocês tenham gostado e até mais boa noite que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado